Quando eu maldizia a minha sorte, me conformado eu estava com Cristo Veio assim disfarçado de morte, era a vida brincando comigo Quando um dia você me sorriu, todo mundo de repente se abriu Pra revelar o que ganhei de presente, quando meu coração confunde e te viu E noite afora eu cantei pra você, sem me contar com quem mais estava ali Tão grande assim só Deus te pode entender, todo esse amor que estou cantando aqui E noite afora eu cantei pra você, sem me contar com quem mais estava ali Tão grande assim só Deus te pode entender, todo esse amor que estou cantando aqui Você é minha sorte, você mudou meu norte, meu mundo com você, ficou diferente Você é minha sorte, você mudou meu norte, preciso te pedir Fica comigo pra sempre Eu maldizia a minha sorte, me conformado eu estava com Cristo Venho assim disfarçado de morte Era a vida brincando comigo Quando um dia você me sorriu O meu mundo de repente se abriu Pra revelar o que ganhei de presente Quando meu coração contente te viu E noite afora eu cantei pra você Se me contar com quem mais estava ali Tão grande assim só Deus que pode entender Todo esse amor que estou contando aqui E noite afora eu cantei pra você Se me contar com quem mais estava ali Tão grande assim só Deus que pode entender Todo esse amor que estou contando aqui Você é minha sorte Você mudou meu norte Eu moro com você Ficou um lugar diferente Você é minha sorte Você mudou meu norte Preciso te pedir Fica comigo pra sempre Você é minha sorte Você mudou meu norte O mundo como você Ficou um lugar diferente Você é minha sorte Você é minha sorte Você mudou meu norte Preciso te pedir Fica comigo pra sempre 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 Fica comigo pra sempre